Olá pessoal, meu nome é Carlos Garcia, sou aqui da Irrishop, um parceiro Rembird. Nós viemos hoje tratar do assunto sobre crise hídrica e irrigação de jardins. É um tema bastante polêmico, principalmente quando a gente vê a necessidade de estar regando as nossas plantas, regando o nosso jardim, em meio a uma falta crescente de água, principalmente em algumas épocas do ano. O que é importante salientarmos aí e levar a informação de que a gente, mesmo nessas épocas, precisamos dar a continuidade de fornecer água às nossas plantas e manter o nosso jardim saudável. Para isso, é importante que a gente possa contar com um sistema de irrigação inteligente. Inteligente na forma em que a gente saiba dosar a quantidade de água que nós vamos estar aplicando no nosso jardim e fazer com que isso a gente possa minimizar qualquer desperdício de água. É fato a gente lembrar que, principalmente, e isso é diferente em cada região do país, obviamente, falando em Brasil, vamos levar em consideração a nossa região aqui, dentro do interior do estado de São Paulo, em que os nossos invernos têm sido bastante quentes ultimamente e têm sido bastante estertos. Chegamos a atravessar aí períodos de quase três meses sem chuva, às vezes até mais de 90 dias sem chuva, e isso faz com que nos traga um desconforto não só ambiental como térmico e, posteriormente, um grande problema para o nosso jardim. Uma das alternativas que a gente vê, inclusive pensando em bem-estar, não só das nossas plantas, das nossas espécies vegetais, mas do conforto térmico e ambiental para o próprio ser humano, para o próprio usuário, é saber fazer uso dessa água em momentos corretos, de forma que você possa não só manter o seu jardim mais viçoso, e também, em alguns momentos, fazer disso uma forma de trazer um pouco mais de conforto térmico e ambiental. Como assim? Você imagina, você tem um sistema de irrigação extremamente inteligente, nele você conta com sensores de umidade de solo, hoje, um equipamento bastante versátil que a gente conecta ao nosso controlador de irrigação e que ele linca o seu controlador com uma estação meteorológica registrada pelo governo mais próximo da sua localização, e ele faz toda a mensuração do volume de água que você realmente deveria estar aplicando e não aquilo que você imaginava. Ou seja, isso evita o desperdício. Então, você pode fazer com que essa tecnologia traga para você os benefícios de economizar a água, aplicar a água com a dosagem correta, no momento correto, e ainda sobrar algo para que você possa, em momentos, principalmente no final da tarde, quando você chega na sua residência, que ele precisa, ele necessita de um pouquinho mais de conforto térmico, normalmente, nos períodos em que a gente está com muita seca, a umidade relativa do ar é muito baixa, você pode fazer a utilização desse sistema e ligar o seu sistema de irrigação por um período muito curto, somente para que você possa umedecer a superfície do gramado das plantas e fazer com que a umidade relativa do ar possa subir e trazer, então, um pouco mais de frescor e um pouquinho mais de conforto térmico. Uma vez bem dosado o estudo, e a única forma que a gente tem de dosar a quantidade de água é utilizando um sistema profissional e um sistema inteligente de irrigação, apoiado nisso um bom projeto, antes de tudo, contando com profissionais realmente capacitados e abalitados para estar desenvolvendo o seu projeto, entretanto, também contando com uma boa instalação do sistema de irrigação. É o conjunto perfeito para que você possa estar, então, garantindo que o consumo seja o mais inteligente possível da água e que isso possa ser utilizado, seja onde for, na sua residência, na sua área comercial, no seu gramado esportivo, entre outros locais. Uma outra maneira inteligente de a gente pensar em crise hídrica seria se a gente pudesse aproveitar e resguardar um certo volume de água para que, nesses momentos, principalmente a água de chuva ou uma grande ideia que todo mundo tem, que ainda não foi posto em prática na grande maioria, fazer o uso da água de reuso. Mas a água de reuso é só água de chuva? Não, na verdade, se a gente começasse a pensar em novos horizontes e tentar tratar a própria água que a gente utiliza nos lavatórios, dentro dos banheiros, a água que a gente usa para lavar um pital, a água que você pode usar, de repente, para lavar um veículo, seria interessante. Se você pudesse resguardar esse volume de água e pudesse retornar essa água em forma de irrigação para o seu jardim, entre outras utilizações. Falar em crise hídrica é importante, mas a gente não pode esquecer que a forma como a gente utiliza essa água é mais importante do que pensar na crise hídrica. Ok?